Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Olha a gente estamos aqui bem nas comportas da barragem de Negreiros, eixo norte da transposição na cidade de Salgueira, hoje dia 28 de outubro de 2023 e a gente está vendo aí descendo um bom volume d'água aqui no canal que leva água em sentido a barragem de Milagres e a barragem de Jati no estado vizinho do Ceará. Olha aí as águas descendo, a gente mostrando, a gente fica feliz em ver as águas descendo aí cortando o nosso sertão de Pernambuco. A TV Vaqueira hoje aqui na área de canal Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco. Tchau gente, olha que cenário bonito, a TV Vaqueira mostrando aí a movimentação das águas no canal Eixo Norte da transposição aqui na cidade de Salgueiro. Olha aí as comportas soltando água para o sertão, para o estado vizinho do Ceará. Tchau gente, 28 de outubro de 2023. Um abraço!